Olá, sou a vereadora Thais Lopes, da querida cidade de Palmeiras de Goiás, presidente da Câmara, e tenho um convite fazer a você. Nesta quinta-feira, dia 3, às 18 horas, estarei ao vivo no programa De Olho no Social, com os jornalistas Gleison Velela e Bruna Costa. Nos acompanhe através das redes sociais De Olho no Social.